Abertura Não quero troféu Nem primeiro lugar No final da guerra basta te encontrar Machuquei meus pés Feri as minhas mãos Mas não deixarei de caminhar Nos planos do seu coração Cada dia que te dou meu sim A minha carne grita não Nessa luta a minha cruz Podia até tocar o chão Mas não me entrego Te adorar é a minha reação O meu prêmio é a salvação Que vem de ti É a glória preparada para mim Vou te abraçar Vou te abraçar Quando a linha de chegada Eu cruzar O meu prêmio é a salvação Que vem de ti É a glória preparada para mim Vou te adorar 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 Arredando a minha cruz Em primeiro lugar No final da guerra passa a Te encontrar Machuquei meus céus Feri as minhas mãos Mas não deixarei de caminhar Os planos do Seu coração Cada dia que Te dou meu sim A minha carne ainda não Nessa luta, minha cruz Pode até tocar o chão Mas não me devo Te adorar é a minha reação O meu prêmio é a salvação Que vem de Ti É agora preparada para mim Vou Te abraçar Vou Te abraçar Quando a linha de chegada Eu te abraçar O meu prêmio é a salvação Que vem de Ti É agora preparada para mim Vou Te adorar Vou Te adorar Vou Te adorar Ao redor da minha cruz Pra Te encontrar Eu te adorar 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 Amém